Que invade a sensação de perigo, nos define Sinta um fio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme O instinto selvagem que invade a sensação de perigo, nos define A minha mão, te conheço como a tal da Rui Vinha do Rabetão Tassando rive, eu mando ela ser qual é a tua intenção As carinha de safada batendo o popo no chão Tá gostosinho Tá gostosinho Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bunda Prepara, pode par, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bunda Prepara, pode par, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bunda Prepara, pode par, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bunda Prepara, pode par, vai ser só colocado Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Rui Vinha do Rabetão Tassando rive, eu mando ela ser qual é a tua intenção Faz carinha de safada batendo o popo no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papinho Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bunda Prepara, pode par, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bunda Prepara, pode par, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bunda Prepara, pode par, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bunda Prepara, pode par, vai ser só colocado Vai ser só colocado Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada